Imagine vocês, então, que vocês têm aqui um problema, tá? Que é o seguinte, você está desenvolvendo um sistema que nesse sistema se vende tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Então, o cliente pode ser pessoa física ou o cliente pode ser pessoa jurídica, beleza? Até então, tudo bem. Acontece que são dois objetos do mundo real diferentes. Por exemplo, vou pegar aqui um atributo. A tratativa que eu dou ao CPF é diferente da tratativa que eu dou ao CNPJ. Então, já acabei de provar para vocês que isso é diferente. Tanto o CNPJ quanto o CPF é um número, um valor em string, pode-se dizer. Então, é o seguinte, você não pode pegar e criar uma classe cliente e achar que esse número vai ser igual para ambos e a tratativa será igual para ambos. Então, no caso aqui, def init, é o construtor, self, self.número, ou a número, ou vai ser igual, olha, não vou receber não. Você não pode chegar aqui e achar que você vai trabalhar todos os clientes da mesma forma. No caso, são dois objetos diferentes, jurídico, não vai dar certo. Aí mesmo que você crie um método, def, set, número, self.número. Mesmo que você crie um método para a entrada dessa alteração desse valor e você começa a meter if, 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 mais if aqui. Ah, se for pessoa física, faz isso, se for jurídico, faz isso. Cara, isso, o seu código vai ficar um lixo, tua vida vai virar um inferno e a manutenção vai ficar pior ainda. Eu tenho dó de quem dá manutenção nesse negócio, tá? Mesmo que você faça isso, beleza? Então, como nós vamos trabalhar aqui? Eu vou trazer para vocês três teorias, três teorias. Herança, encapsulamento e polimorfismo, tá? Parece ser três coisas monstros, mas não são. Bom, primeira coisa. Número vai ser igual a um valor protegido. Protector, né? E não é mais assim, beleza? Tá? Você pode fazer assim ou você pode simplesmente cortar o construtor. Vamos cortar o construtor. Não vou precisar. Certo? E, naturalmente, número com um underline, protected. Esse underline é de protected, dois underlines de private, tá? É uma... Uma nomenclatura aí. Então, olha só. E, lógico, lógico. É, way, raise, exception. Método não implementado para cliente. Eu sei que tá escrito errado, mas não tem problema. Eu queimei à vista, então, tô meio cego. Vou deixar passar. Class, por exemplo, pessoa física. Pessoa física, herda de cliente. Aqui eu estou criando a ideia de herança, né? Então, física herda de cliente, tá? Quer dizer que o seguinte, que físico tem número. Pessoa física tem número por herdar de cliente. Lembrando que número é protegido, tá? Protegido só pode ser acessado de dentro, né? Do pacote em que ele está. É isso? Def set número. Self. Poder ser o private ali, tá? Número. E aí, sim, aqui, self.número. É igual a número. Lógico. Print. Antes de editar, antes de editar o atributo, validar. CPF. Então, antes de você fazer qualquer tipo, qualquer tipo de alteração desse número, é natural que você vai fazer toda a validação para o CPF, pessoa física. Se fosse CNPJ, seria jurídico. Veja que, quando eu crio esse método, que eu crio um código que faz uma validação antes de fazer a alteração do atributo, eu estou utilizando uma teoria de encapsulamento. Isso aqui, estou utilizando a teoria de encapsulamento para poder proteger um atributo, tá? Então, é natural que você teria uma validação, que se alguém tentou entrar com isso aqui. Não é? Ou se alguém tentou entrar com isso aqui. Ou se alguém tentou entrar, você faria toda a validação, né, deste número, mandado, né? Você faria a validação aqui. Se deu certo, legal. Se altera. Legal. E caso, se for pessoa jurídica? Jurídica, vou. Pessoal, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que seria? Peraí. É que eu fiquei cego, você sabe, né? PJ. Aê, já era torto das ideias, não fica cego. Olha só. Então, eu estou aqui, ó. E eu criei tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica herdando de cliente. Conforme eu falei no meu exemplo aqui pra vocês, da vida real, cliente de um sistema. E esse sistema atende pessoas físicas e pessoas jurídicas, não foi assim? Isso não foi a realidade que eu trouxe pra vocês? Então, olha só. Precisei do cliente como algo mais abstrato, mais geral. Físico e jurídico, algo mais específico de cliente. Essa teoria é chamada de herança. Herança. Tá? Beleza. Veja que número foi criado como um atributo de cliente. E pelo fato de físico herdar de cliente, ele naturalmente, né? Ele aqui vai também, pessoa física e pessoa jurídica também, ter ali o número. Agora, olha que interessante. Vou mostrar pra vocês o que é a teoria de polimorfismo. C é igual a física. Pessoa física. C ponto sete número. E aí você mandaria lá um C... Eu não vou mandar o meu, tá? Digamos que tivesse uma validação, tá? Pessoa física. Isso aqui é a mensagem que você está passando para o método sete número de um objeto pessoa física. Vou repetir. Vou repetir. Essa é a mensagem que está sendo passada para um método de uma pessoa física, de um objeto de pessoa física. E isso é a teoria de orientação de objetos. Na teoria de orientação de objetos, eu tenho inúmeros objetos no meu sistema e esses objetos trocam mensagens entre si. Ou seja, a mensagem são esses parâmetros que você está passando dos construtores, nos métodos. Vamos pegar a jogada? Essa é a teoria de orientação objeto. Então, vamos lá. Então, já posso rodar. Python 3. Poly. Olha lá, ele está dizendo. Antes de editar o atributo, validar o CPF que está entrando. Afinal, é uma pessoa física que está sendo aqui construída, né? Então, vamos colocar agora aqui jurídica. Eu só alterei aqui a inicialização do objeto, tá? Mantive o resto igual. Olha lá, ó. CNPJ, para jurídico. Essa teoria já é polimorfismo. Ou seja, eu sem ter que usar ifs, if pessoa jurídica, if pessoa jurídica, if pessoa jurídica, if meu sistema inteiro, que vai transformar meu sistema num inferno astral, né? Onde eu vou querer fazer um pacto com o cafeta para arrancar esses ifs e tudo. O que é que eu fiz? Eu simplesmente troquei aqui a inicialização de um objeto. De pessoa física, pessoa jurídica. Então, só num ponto do sistema, talvez teria um if. Um ponto. O resto seria o quê? Se eu fiz uma instância de um objeto do tipo pessoa jurídico, faz um trabalho assim. Se eu faço a instância aqui de um objeto do tipo físico, trabalha assim. Viram? Pegaram? Em vez de encher meu sistema inteiro de if, Talvez um único ponto vai ter que fazer ali, talvez, um if mais pontual no sistema. Tá? Que ficaria fácil de dar qualquer manutenção. Porque eu estou utilizando a teoria, então, de polimorfismo. Beleza. Olha que interessante, hein? Acabei de passar pela teoria de herança, pela teoria de, como eu posso dizer, de encapsulamento, a proteger o número, e também a questão aqui do polimorfismo, tá?